A merdificação da internet. Sim, eu sei, o termo não é bonito, não é elegante. Pode afastar as pessoas desse vídeo nos primeiros 10 segundos, mas a gente precisa conversar sobre isso, porque eu, você, a sua avó, o seu vizinho, todo mundo, nós temos, de alguma forma, alguma responsabilidade sobre esse processo de merdificação da internet. Caso você não saiba, nós, neste momento, estamos rodeados de um monte de chorume disfarçada de informação ou de mensagens enviadas no grupo do Zap Zap da Canastra. E a gente precisa, com urgência, conversar sobre isso, porque, afinal de contas, não só vivemos a era da baixa qualidade de informação, como também essa informação de baixa qualidade está contaminando a inteligência artificial, que agora vai virar a nossa próxima buscadora de informações na internet. E aí, se isso acontecer, ferrou com tudo. Eu sou Eduardo Moreira e você está no Target HD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver esse vídeo, se inscreve nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que estão muito preocupados com a qualidade da informação que nós hoje consumimos e absorvemos da internet. Quando tudo isso aqui era mato, quando alguns de vocês nem eram nascidos ou não acessavam a internet com tanta frequência, essa rede mundial de computadores se prezava por um aspecto, a informação. Na verdade, a internet sempre se pautou com a ideia da informação é poder. Só que agora, recentemente, a gente sabe que a desinformação também é poder. comunicar às pessoas que a gente tem uma opinião ou a gente tem uma notícia é algo relevante e, digo mais, é uma responsabilidade que nós temos. Eu, como produtor de conteúdo, tanto em texto como em vídeo, eu tenho essa ciência e consciência de que eu tenho a responsabilidade de não apenas opinar, mas opinar baseado nos fatos. Eu tenho o compromisso de compartilhar com vocês informações baseadas em algo que é factível e não em algo factual. Tem diferença entre uma coisa e outra. Como o cara que todos os dias acorda pelas manhãs para sentar na frente do computador para escrever conteúdos de tecnologia ou de qualquer outra coisa que me venha à cabeça no meu bloco pessoal, eu tenho o compromisso de não mentir e não distorcer a informação para vocês. Aliás, é bom deixar claro que emitir uma opinião não quer dizer distorcer a narrativa. É simplesmente ter uma perspectiva sobre algo que todo mundo está vendo. Dito isso, nos últimos anos, com a necessidade de se posicionar como a principal fonte de informação na internet, o Google, que precisa sobreviver de alguma forma, precisa pagar as contas dos seus servidores e engordar o salário do Sander Pichai, utilizou a tática de vender os seus posicionamentos dos resultados de busca no Google porque esse era um ativo bem interessante. Não só para o Google, mas também para quem está pagando. Porque, sim, eu não acho errado você pagar para ter visibilidade no Google. Faz parte do jogo. Todo mundo está encarando isso como um negócio e todo mundo precisa ter uma certa visibilidade no principal serviço ou ferramenta de buscas do mundo. Acontece que bem sabemos que temos empresas, organizações não governamentais, organizações governamentais, agentes públicos e diversos tipos de protagonistas ou coadjuvantes do nosso mundo que estão pagando para posicionar nos degraus mais altos dos resultados de busca do Google a desinformação, as fake news e as mentiras. Bem sabemos disso. várias das informações que nós encontramos com os primeiros resultados do Google que, em muitos casos, são pagos porque o Google vende esse ranqueamento, essa resposta melhor posicionada e todo o sistema de AdSense do Google também funciona dessa forma. Inclusive, nas publicidades que nós vemos nos sites, teve um tempo que o target de AdSense estava exibindo publicidade que eu não queria de jeito nenhum que estivesse lá porque apresentavam perspectivas ináativas com as quais eu não me alinhava e eu não concordo. Eu tinha que entrar em contato para remover essa publicidade. Então, o Google tenta se monetizar o tempo todo e uma das formas de monetização é o posicionamento no buscador. E, em boa parte dos casos, a gente tinha as tais das distorções de narrativas, discursos enviesados e fake news. Isso acabou contaminando a internet como um todo porque, antes, as pessoas verificavam no Google aquela fake news que recebia do WhatsApp. E isso, infelizmente, ainda acontece. E caso vocês, que ficam compartilhando as notícias falsas nas plataformas de comunicação para amigos e parentes não saibam, mas, inclusive, esses dados também ajudam a deixar a internet ainda mais fétida e com aquele gosto de churume. Você já experimentaram um churume para saber o gosto, como é que é? É muito ruim. Vai por mim. Você não precisa... É que nem Giló. Você não precisa experimentar Giló para saber que é horrível. Então, a profusão de notícias falsas e desinformação que as pessoas compartilharam nos últimos anos nos comunicadores instantâneos também estão deixando a internet ainda mais merdificada. Agora, pense quando algumas mentes um quanto mais malignas e perniciosas que contam com robustez financeira e podem pagar por esses resultados que estão melhores posicionados nos buscadores e como eles podem impulsionar essa merdificação da internet. E tudo fica ainda mais perigoso e dramático quando nós temos o advento da inteligência artificial que, com certeza, e já está acontecendo, vai turbinar ainda mais as ferramentas de busca. E eu não estou falando só do Google Search. O Bing vai fazer isso. Vai contar com os recursos de inteligência artificial no Bing da Microsoft. E agora a OpenAI que lançou o Search GPT que é a ferramenta de buscas com o chat GPT integrado. É só pensar no desastre. Essas inteligências artificiais vão buscar na internet as respostas para as perguntas que as pessoas vão fazer através dos mecanismos de busca. Se as ferramentas de busca começarem a entregar os resultados que são os mais votados ou que estão nas melhores posições nos buscadores normais, vai ser um desastre. Porque a tendência de entregar respostas erradas, distorções de narrativa e notícias falsas é enorme. As chances da desinformação subir para um outro platamar é gigantesca. Aliás, para quem já usa o Search GPT, o Gemini, o Bing Chat, ou qualquer outra plataforma, o Bard, ou qualquer outra plataforma, o Bard era o Gemini, né? Não, o Gemini agora é o Bard. Não, vou me corrigir. Antes era Bard, agora é Gemini. Tudo certo. Para quem está utilizando a inteligência artificial para responder as suas perguntas mais importantes da vida ou aquelas mais eventuais e efêmeras, toma cuidado porque a inteligência artificial ainda está mentindo bastante. Ela está criando informações para completar contexto para aquilo que ela não consegue responder de uma forma mais completa ou que não consegue encontrar aquela informação dentro do seu banco de dados porque boa parte dessas plataformas não conseguem consultar na internet ainda. As versões mais avançadas desses chatbots já fazem isso, mas ainda não é uma ferramenta de busca tal e como o Search GPT agora é, como é o Google Search, enfim, as plataformas que nós já estamos acostumados a utilizar. Agora, somem essa propensão das inteligências artificiais em inventar os contextos para completar as respostas com as informações distorcidas e falsas que já estão na internet em vários sites e principalmente no Reddit, que é o fórum de internet mais popular do mundo, onde as pessoas colocam qualquer groselha dentro dos fóruns de discussão e algumas plataformas de inteligência artificial que estão buscando essas respostas no Reddit já estão encarando isso como realidade e a gente tem uma máquina gigantesca de notícias falsas em potencial que pode estar a serviço das mentes mais maliciosas ou dos desonestos. Já está acontecendo. As inteligências artificiais não entendem contexto, não entendem ironia, não entendem piada. Eu escrevi aqui no blog sobre o caso da inteligência artificial que entendeu que a melhor forma de você deixar o queijo da pizza mais puxante depois que ela sai do forno quando você faz uma pizza é a melhor resposta que a inteligência artificial encontrou é colocar uma camada de cola embaixo do queijo. Eu não estou zoando. Eu escrevi sobre isso no blog e estou colocando o print agora para vocês testemunharem com seus próprios olhos. Já está acontecendo. E tudo isso, toda essa merdificação da internet porque sim, vai feder, vai ficar pior do que já está. Isso é de nossa responsabilidade. Somos nós que alimentamos essas plataformas. Nós alimentamos os mecanismos de busca com os artigos que nós escrevemos com os tweets que nós produzimos com as mensagens que publicamos em fóruns de internet. Somos nós que compartilhamos notícias falsas. Somos nós que reforçamos distorções de narrativa. Somos nós que disseminamos informações falsas quando vamos até as redes sociais escrevendo as bobagens sobre assuntos que são mais sérios. É de nossa responsabilidade. É de nossa responsabilidade. Nós estamos alimentando essas plataformas. Nós estamos alimentando a modificação da internet. É fundamental que cada um de nós individualmente liguemos a chavinha do bom senso para não apenas verificar a veracidade das informações que nós encontramos na internet ou que chegam até nós através dos aplicativos de mensagens instantâneas, mas também derrubar narrativas distorsivas, derrubar a distorção de informação, distorção de narrativa que acontece à torta direita na internet, derrubar as fake news e as notícias falsas, parar com a disseminação de notícias falsas, porque nós somos os responsáveis por isso. Nós compartilhamos, passamos para frente essas notícias falsas, seja para causar o dolo, seja para também reforçar e informar aquelas pessoas que não estão cientes daquilo. Acho importante a gente modificar a mecânica com a qual nós comunicamos que aquela notícia é falsa e ter um bom crivo para poder utilizar a inteligência artificial. Eu acho que qualquer chatbot, qualquer plataforma de IA, seja ele o ChatGPT, Perplexity, Gemini, o LinkChat, qualquer uma, ou Copilot, que a Microsoft tanto tenta empurrar para os seus usuários, qualquer plataforma é válida, principalmente para produzir melhor e mais rápido aquelas tarefas que antes a gente levava várias horas para fazer. Para isso, inteligência artificial é ótima, desde que você adicione todo o contexto possível e imaginável para que ela possa entregar o resultado que você espera naquela tarefa que você vai produzir. Não adianta tentar acreditar ou achar que apenas e tão somente dependendo do banco de dados da inteligência artificial isso vai ser o suficiente. E agora, com os mecanismos de busca utilizando as inteligências artificiais para entregar respostas ou resultados mais contextualizados e completos a partir daquilo que a inteligência artificial determina como um certo ou resposta mais precisa, a gente tem um risco e potencial gigantesco para ter essa disseminação de notícias falsas e desinformação escalada. Então, eu lamento dizer, mas mesmo que você nunca tivesse a intenção de compartilhar uma notícia falsa, muito provavelmente você já o fez, seja por estar enganado ou seja porque você é um cretino. Então, eu peço humildemente, apesar de eu ter chamado de cretino, que não impulsione essa merdificação da internet, não impulsione a burrificação, e eu sei que esse termo não existe, mas não impulsione a burrice para o outro. Eu sei que a gente vive a era da glamorização da burrice. Muita gente gosta de ser burra, muita gente tem orgulho de ser burra, muita gente tem a satisfação de compartilhar a burrice nas redes sociais, mas isso pode ser um perigo em escala, isso pode comprometer, e eu não estou sendo apocalíptico, ou pessimista, não estou sendo alarmista, estou sendo realista. Isso pode comprometer a nossa sociedade como nós conhecemos, a forma como vamos enxergar o outro, a forma como vamos enxergar a informação, a forma como vamos trabalhar com a realidade e não com o recorte dela. Até porque eu sei que tem muita gente por aí que adora, vai adorar ver esse mar de desinformação, porque aí vai ficar mais fácil estabelecer recortes de narrativa como verdades absolutas, quando na verdade, recorte de narrativa é apenas a distorção da mesma. Espero ter ajudado na discussão de alguma forma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho